Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e seguindo a programação aqui no canal, tentando trazer mais pra vocês vlogs a sexta-feira isso quando tiver tempo né, pra gravar alguma coisa desse tipo fiz um videozinho mostrando pra vocês como foi o meu dia 31 a maior parte do vídeo eu tô dentro do carro, eu aluguei um carro isso que eu quis mostrar pra vocês, eu aluguei um carro aqui pra poder passar o ano novo na casa da amiga da minha esposa, que é a casa onde a gente ficou assim que chegou aqui nos Estados Unidos, tem até vídeo aqui no canal lá no condomínio deles que é bem legal, bem bonito lá e eu resolvi alugar um carro pra gente não ter que voltar de madrugada pegar um Uber ou fazer eles trazerem a gente em casa porque a gente não tem carro ainda, então aluguei e fiz vídeos pra trazer aqui pra vocês mostrando um pouco de como foi aí essa experiência bom galera, a maior parte do vídeo eu já vou falar pra vocês eu tô dentro do carro mostrando algumas paisagens, algumas coisas que basicamente foi o que deu pra filmar não filmei lá na casa dos nossos amigos pra respeitar a privacidade deles mas foi basicamente um jantar, foi bem agradável ficamos lá, comemos, demos risada e depois a gente voltou pra casa bom, sem enrolação, vamos para o vídeo galera, tamo indo buscar um carro que eu aluguei aqui pra passar o ano novo pra poder ir na casa da amiga da minha esposa aqui olha como tá o dia fogo aqui no caminho é meio meio estranho o lugar aqui de andar mas se fosse do Brasil eu não ia andar não dá uma olhada parece no Silent Hill a rua é feia mas é pertinho tamo aqui, peguei o carrinho Nissan olha como tá tudo com neblina aqui é a rua cheia de buraco, tanque cheio esse carro é bonito o carro é legal, hein? é que nem um desse e já chegamos em casa já chegamos em casa, aqui longe e a gente vai, eu vou fazer um vídeo mostrando o carro por fora um pouquinho agora vamos estacionar aqui e aí galera, o carro que eu aluguei pra passar o ano novo aí pra vocês é um Nissan Máxima eu achava que era um Altima, mas é Máxima mas estacionei aqui, ó carro da hora aqui tem um esquema que é tipo é tipo Airbnb de carro sabe? você vai lá e aluga o carro da pessoa isso é muito legal eu aluguei esse carro de uma pessoa o cara mora aqui pertinho de casa fui lá buscar a pé e tem que entregar na segunda aí galera, ano novo dia antes do ano novo, né? a chuva que tá aqui, olha não tá pra enxergar nada estamos aqui primeira vez dirigido nos Estados Unidos é bem maluco porque o trânsito aqui é diferente o pessoal aqui é doido no trânsito mas olha como tá cheio de neblina tá vendo? já vou entrar aqui à esquerda daqui a pouco estou em casa fui no mercado ali ainda bem que foi tudo bem tranquilo bem tranquilinho agora vamos para casa galera, todo dia 31 tá desse jeito, né? ó e o pior eu digo isso do Brasil e todo dia 31 eu tava lá sempre choveu apesar que no dia 31 do ano passado eu tava em Boituva aí não tava chovendo assim mas fazer o que? aí galera estamos chegando na casa dos nossos amigos aqui que a gente vai passar o ano novo olha olha essa neblina, gente não dá pra enxergar nada eu vou até apagar aqui pra ver olha isso eu tô dirigindo assim, ó é vou falar pra vocês é complicado primeira vez dirigindo nos Estados Unidos o carro não é meu é um carro alugado e e tipo tá com chuva com neblina vou falar pra vocês é emoções fortes emoções olha o barulho do carro, gente de maria tinha que tirar o pé, gente você não tira o pé isso aqui é V6, gente tá doido o carro anda demais, mano você é maluco nunca andei no carro tão forte galera uma coisa doida que tem aqui a gente tá até tipo sem entender aqui a gente vai entregar o carro o cara ele mora bem pertinho aqui de casa como eu tinha falado mostrando o vídeo aí pra vocês só que ele não vai estar lá o cara que vai receber o carro aí ele falou assim estaciona no outro lado da rua que é o estacionamento e deixa a chave no banco de trás e tá tudo bem deixa o carro aí eu falei mas deixa o carro destrancado? é, pode deixar tá, eu vou deixar o carro destrancado com a chave dentro e é tá bom, né, gente pra vocês verem, né tipo é meio doido isso, né meio complicado mas tô indo deixar o carro lá vambora bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo como vocês viram foi uma experiência nova aqui pra mim você alugar o carro de uma pessoa física ou seja você contacta ela pelo aplicativo fala com ela ela vai lá libera o carro pra você e depois se entrega o carro tipo você deixa o carro destrancado com a chave dentro foi o que eu falei aí no último vídeo cara foi algo novo foi foi meio maluco isso porém foi legal saber que tem essa possibilidade então quando eu precisar de um carro enquanto eu não tiver comprado um carro ainda se eu precisar de um carro posso vir no aplicativo escolher e buscar ali que é bem pertinho da minha casa isso ajuda bastante pretendo trazer novos vídeos aqui nesse formato pro canal porque querendo ou não também serve um vídeo pra mim pra daqui a um ano eu dar uma olhada e ver aonde eu estava o que eu estava fazendo porque eu sou uma pessoa nostálgica que gosta de ver coisas do passado enfim então eu tenho certeza que eu vou gostar de ver esse vídeo também bom espero de verdade que vocês tenham gostado se você curtiu deixa aquele like maroto esperto se não é inscrito no canal se inscreve no canal valeu tamo junto valeu fui tchau 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 tchau